O casamento leva a pessoa à maior alegria neste mundo, poder ter paz, poder ter um suporte, ter um apoio, ter o companheirismo, a amizade, ter um bom relacionamento amoroso, mas também leva a pessoa ao outro extremo, porque normalmente quando o casamento acaba, quando acaba o romantismo, quando acaba o companheirismo, então a pessoa perde o chão. É como se nada mais fizesse sentido. Se por um lado o casamento é aquilo que traz mais alegria, uma família feliz, a destruição da mesma é aquilo que causa a maior dor. Se você quiser cuidar da sua família, a terapia do amor, toda quinta-feira tenha ajudado as pessoas que dela participam e você pode participar também. No Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, perto do Metro de Xelas, você é o nosso convidado especial para participar, especialmente 8 da noite. Sendo que toda quinta-feira, a partir das 19 horas, temos este atendimento personalizado para aqueles que desejam ser feliz no amor.